Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vim trazer a resenha de mais um lançamento da Avon. Dessa vez não é um cosmético, na verdade ele é um aromatizante de ambientes, que é esse aqui, o Frescor. Olha que embalagem maravilhosa! Eu tô usando e tô achando maravilhoso o cheirinho. Ele vem nessa caixinha, ó, eu guardei a caixinha pra mostrar aqui no vídeo. Ele tem laranja, capim-limão, verbena e melão. Quando eu ouvi que tinha melão, a pessoa já ficou meio enlouquecida, porque o outro eu comprei, eu usei até o final, mas não tinha essa nota de melão. Eu não lembro se era maçã, eu não lembro, era maçã que tinha no outro, né, sem melão. Atrás tá falando assim, ó, cinta no ar, o Frescor e a energia da fragrância de ambientes Avon Frescor. É, acho que só fala isso, não fala mais nada, vem nessa caixinha assim, muito bonitinho, ó. E ele vem nesse frasco, com essa tampinha, ó. Se eu não me engano, tem um perfume da Avon que tem esse frasco, é um masculino, acho que é o 015, não sei, deve ser o mesmo formato de frasco, tá? Mas ele é bem bonitinho, ó, roxinho, roxo ainda, pra ajudar. Tá falando aqui que ele é um mix de sensações. Primeiro ele tem a laranja, que eleva a energia e o ambiente. Depois ele tem o capim-limão, sensação imediata de relaxamento. Depois ele tem a verbena, que proporciona frescor. E depois o melão, que combina leveza e jovialidade. Eu passei ele na cortina pra eu sentir o cheirinho. Na hora que você passa, a primeira coisa que você consegue sentir é o melão. O melão, ele sai bem gritante, assim, um melão bem docinho. E depois você consegue sentir as notas cítricas, que é a laranja. Uma laranja, eu acho, eu acredito que seja laranja normal, né? E o capim-limão, que tem aquele ar de limão, né? Tem aquele arzinho de... é como se fosse um limão mais fresco, vamos dizer assim. E a verbena, ela quase não aparece, tá? O melão, ele sai de cara. Depois entra as notas cítricas do capim-limão e da laranja. E depois ele entra o corpo floral. A fixação dele, gente, não é tão boa por ser um aromatizante de ambiente. Ele é mesmo pra você, tipo assim, depois que você termina de limpar, você vai lá e passa ele no lugar. Vai ficar um cheirinho na hora, não vai durar por toda a vida, né? Mas vai ficar um cheirinho gostoso na hora. E dali umas duas, três horas, já não vai sentir mais o cheiro. Mas eu acho que esse produto já é feito mesmo pra isso. Pra ser usado assim uma vez, depois você usa ele novamente. É mais pra dar um cheirinho assim mais na hora que você vai receber uma visita. Na hora que você vai, sei lá, descansar, sentir um cheirinho gostoso e tal. Pra mim, tá muito bacana, tá? Tá falando aqui que ele é casa fresca no clima do verão. Um toque gostoso e refrescante pra cada ambiente do seu doce lar. Aí aqui tá falando, ó. Um pouquinho dele na revista, vendo aqui. E é isso, gente. É uma resenha rápida, mas da minha opinião que eu achei, eu achei bem gostoso. Eu achei que vale bastante a pena. Porque ele vem num frasco bonito, dá pra você pôr, tipo, num lugar no banheiro. Ou, sei lá, na sala. Tipo assim, deixar ele em cima de um cômodo, assim. Se você quiser aplicar ele em algum lugar, você vai receber uma visita. Vai lá dar um cheirinho. Eu acho bem bacana a proposta. Eu gostei da fragrância. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. Deixa seu like, seu comentário. Beijinhos e tchau, tchau.